Depois começa a caçar os cara de direita, caçar os cara embaixo, quer dizer, cuidado do spawn, oh, o, tá, eu vou subir com vocês, o Jäger ele foi pra cima, o Ozzy vai pela porta, que porta? A porta do Sagon. O Tatiana tá aqui em cima, guys. Aonde? Calma aí, calma aí, calma aí. Peguei? Boa. Boa. Oh, a academia tá limpa. Tá caramba, essa 4M. Tem câmera, mano. O Smoke tá no banheiro. Smoke banheiro atrás de escuro, mano. E tem cara vestiário também, tem cara vestiário. Oh, crava na rotação aí da passarela de baixo. Eu tô aqui, tô aqui na maquete. Tá comigo. E aí, o Jäger tá comigo. Ah, avançou, mano. O cara tá tendo bomb já. Ah, não. Tá no banheiro, tá no banheiro. Ah, tá tentado, mano. Posso apontar aberto? Não, não consegui abrir. Já abri, já. Abre o sapão. Dei, dana. Peguei laser. Ah, não tô com o drone. E aí, ele fora ainda, hein, guys. É. 10 segundos, guys. Planta, planta, planta. Não, em cima. Planta, planta, planta. Planta, planta, planta. Passaram. Vamos. Vamos. Bravo demais. Ô, demos. Se você não estivesse enterrado na frente, lá na passarela, eu teria pego esse Jäger, velho. Esse Jäger, mano, eu tava deitado, velho. Eu acabei te dando TK sem querer, porque eu... Eu percebi, parece que foi o Jäger, mano. Não, foi mau, porque, tipo, ele tava deitado. Eu tinha visto ele. Quando eu abri pra tirar, você entrou na frente, mano. Relaxa, vamo lá. Não, precisa não, precisa não. Ó, spawn na... O dock vai fazer spawn, eu acho. Não sei onde. Tomara que em vim. Peguei. Vamo lá. Vou dar uma recepção aqui, cara. Onde deve ser pente? Metade da vim. Onde, onde? Aqui na recepção, aqui na recepção. Sem drone? Que dá pra ter intel? Sim, sim, eu tô com o drone aqui na recepção, ele saiu, ele saiu. Só se ele tiver lá no... Não, tá lá no fundo, tá lá no fundo, né? Tá do lado esquerdo, lá no fundo. Pera esse drone. Avançou, avançou a recepção. Avançou a recepção. Tá na sua esquerda, né? Vigil em cima também. Vigil em cima também. Ele tá usando o bagulho aqui, não sei onde ele tá não. Avança aí, Geral. Pra ajudar o Nery lá. Matou. Matou, pô. Vigil. Avança pela salinha da direita aí, Geral. Aí, come esquerda aí. Aí, ele tá nesse corredor aí, Geral. Deita aí, deita aí. Peguei, ó. Peguei o Jäger. Peguei o Smoke. Jäger tava a bomba. Jäger tava a bomba, guys. Ó, não tem o calcio sub aquário. Mergulho. Tem cá o sub principal, só. Vou dronar também. Drona aí, vê onde que o cara tá. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Espera. Avança, ava... Avança... Avança os dois. Avança os dois juntos. Melhores dois juntos. Tá no bombe, tá no bombe. Tá no bombe, tá no bombe. Deixa o dron aí, Nicolas. Caia os sapons dois. Caia os sapons dois. Caia os sapons dois. Um marca a porta, outro planta. Porta do bombe. Tá aí. Deitado. Deitado. Levantou. Abri... Cravado na... Na queda do nosso sapão. Que? Como assim, mano? Apareça. Nossa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá me meado, né, Nicolas? Tá... Tá meado pra caralho. Ó, é só esse cara que joga lá do outro lado. Bora tacar lá em cima agora? Hum... Deixa eu ver. Ó, vamos fazer o seguinte. Abrir termite. Puxa a Maveca aí, o Nanny. Não tem que não? Ó, tá. Eu puxo a Maveca, só que alguém tem que... É... Ah, deixa eu ir aqui, se quiser. Espero não tão puxando o ar. Ó, só que tem... É... Tem que... Não, vai de... Ah, tá certo. Tá bom. Cuidado de spawn. Tenta tirar os Cap'kan agora. Cuidado de spawn lá em cima. Tirei um Cap'kan. Ah, meu Deus. Tá com câmera fora. Vai roxar e gera. Vamos no Aurélio. Correio do Aurélio e tem. Boa. Tem outro aí no... Na porta aí, guys. Tem outro, tem outro. Pega a câmera. Tô sendo avistado. Ah, vou. Pega a câmera de cima. Da onde? Ah, é lá do prédio velho. O prédio velho. Alguém consegue dronar a passarela aqui pra mim? Tem mais, tem. Boa. Bora entrar por aqui, já. Jäger tava fora do bomb. Tem uma escada verde. É, vamo pro termite, vamo pro termite, vamo pro termite. Trabalha todo mundo junto. Drona e vê onde os caras tão. Tem vermelho. Corredor vermelho tem. Boa. Tem uma escada verde ainda. Cuidado com os cabos. Tem cabos. Atrás da bomba. Nicolas, tem um Cap'kan aí na sua porta de novo, tá? Ó. Dois bomba. Um verde. Um verde. Um em cada bomba e um fora. Matei Cap'kan. Boa. Ligação. Ligação. Dentro do outro bomb, Nicolas. Não, mano. Os dois tão dentro do bomba, cara. Corredor, corredor. Vermelho? É. Só planta, só planta. Pera. Não joguei nada, mano. Vai pro blush. Pera, vai. Vai pro blush. Boa, Nico. Boa, boa. Ó, só um cara joga do outro lado. Só um forro do Jäger. Boa, jogou muito. Não. Não, relaxa, relaxa. Vamo lá. Ó, não precisa de choque no sapão. Eu vou de Valk pra fazer C4. Ó. Tem que ficar um banheiro, um vestiário. Quem ficar no vestiário, puxa um lesion. Puxa o lesion, Nicolas. Isso. Aí. Provavelmente o suíte aí vai ficar no banheiro também. Aí, Nicolas, você fica lá no banheiro, vai jogando os lesion. Coloca um lesion no começo, na janela do mergulho. Deixa que eu vou reforçar o sapão. Vê que você vai perder no que tá te cercando. Peguei mais um drone. Viu que tá te cercando, mano? Marca só a entrada e você vai ganhando o segundo dispara. Viu. Vai, vai, vai. Viu. Vai. 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 Vai entrar mergulho, guys. Vai entrar mergulho, guys. Ô, Gera, vai pra... Vai pra escada do... Escada... Escada Amarela. Fica aí, Gera, fica aí, fica aí. Entrou, entrou, entrou. Atrás do bagulho, tirando lesão. Entrou mais um. São dois. Mais um. São três, são três. Entrou o vestiário. Morri. Morri o quê? 50 de vida, 50 de vida o vestiário. Nossa. A finca tá mergulhando. Fica mergulho, pulou lá fora. Caramba, lesão. Vai vir dois vestiários, Paga. Usou, 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 usou a finca. Boa! Tem mais um, tem mais um vestiário, tem mais um vestiário. É IK, IK. Vai tomar um switch. Matou. Boa. Tem um drone de mergulho, Gera. Tá, tá fora do mergulho, eu acho. Tá fora do mergulho. Boa, Gera. Embala. Agora eu vou lá. Tente mais alguma ligação aí, guys. Ah, se alguém tinha reforço aí, não? Eu não tenho mais reforço, não. Gera no reforço. Braba, hein, Gera. Ô, Nicolas, fica aqui atrás da mesa. Ô, Asi, fica no outro bomb ou na escada verde, tá? Eu vou ficar aqui no outro, mano. Coloca a laser na escada verde, escada principal. Uhum. Verde. Ô, Nicolas, eu já vou colocar todos os bandits aqui. Ok. Se queimar, se tirar o choque, você vai. Aqui, Gera. Aqui na janela, Gera. Ó, eu vou tentar ela... Eu vou segurar aqui, quem tá segurando aqui na passarela. Tá aqui na sacada ainda, guys. Na sacada das janelas aqui, guys. Tem um cara com o suíte, ó. Acho que vermelho. É, tava na escada vermelho. Tá embaixo. Ou tá embaixo, ou ele pegou em cima. É, tava em cima, tava em cima. O cara deitou, eu acho. Pega o melhor do time dos caras. Pega o melhor do time dos caras. Pega o melhor do time dos caras. Vou segurar. Bate os dois. Boa, boa. Boa. Vai, mano. Vai pra calcar e vai pra ganhar todos. Que time. Tô na câmera do vermelho. Tô na câmera do vermelho. моio aqui, guys. Bora aí? Ta janela? Boa, vamo, guys. Vamo, guys. Tchau, tchau.